É o DJ Pereira Sei que eu financio em mil V, mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia, mas eu vou pro Guarujá Já guardei até os 500 do combão, vou deixar no Instagram enquete Qual que é a morena que vai subir na Hornet? De 5 com teu bolo, pelo menos um beck De 5 com teu bolo, pelo menos um beck Pra nós que não tinha nada, hoje me sinto chefe Pra nós que não tinha nada, eu me sinto chefe Eu me sinto chefe Tá mole, molezinha Que diria os maluqueiros, tá curtindo na prainha Mole, molezinha Comentado entre o bonde das novinhas Tá mole, molezinha Que diria os maluqueiros, tá curtindo na prainha Mole, molezinha Da pinote, salário mínimo, nunca rendia Isso é vida, não fode Me deparei com as panelas vazia A fome vazia, goma de playground Chuva, minava os barraqueas dele A dona Maria com balde Eu chorei, eu chorei, mas não deixei de acreditar Eu cantei e vi vários de me zombar Não revidei e falei, deixa zoar Cheguei aqui, então pode apitar Cheguei aqui, então pode apitar Cheguei aqui, então pode apitar Nem que eu financio em mil V, mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia, mas eu vou pro Guarujá Já guardei até os 500 do combão Nem que eu financio em mil V, mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia, mas eu vou pro Guarujá Já guardei até os 500 do combão 2015 eu passei de Veracruz, Ilha Bela Vou relembrando lá do que é vida antiga 2020, olhos menor que a nova evoca E com o noivinho, mandraquinho da favela Lá na praia, para gato, tá um close Hoje a praia tá maravilhosa e vai ter desfio Cada passo um ebolado, um galho pequenininho Vem com esse corpinho molhado Menina, te quero sujar de areia Depois eu quero ver sua maquinha O maloqueiro louco favelado Gosta de bandida Quero seu corpo inteiro Sente seu gosto sozinho na ilha Nem que eu financio em mil V, mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia, mas eu vou pro Guarujá Já guardei até os 500 do combão Nem que eu financio em mil V, mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia, mas eu vou pro Guarujá Já guardei até os 500 do combão É o Tchidê Pereira, Original É o Tchidê Pereira, Original É o Tchidê Pereira, Original E aí